Estamos no ar com o programa Evangelho e Espiritismo e sua mais simples expressão. A TV Mundo Maior, com esse programa, propicia a todos vocês o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica de Allan Kardec e que tem, na verdade, muita aplicabilidade em nossos dias. Nesse programa, nós estaremos comentando alguns aspectos do capítulo 3 de Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai. E aqui, como é comum, Allan Kardec inicia os seus capítulos inserindo versículos do Novo Testamento. E os versículos básicos desse capítulo são de João. Então, que vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos um lugar. E depois que me for, e que vos estiver preparado um lugar, eu retornarei, e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós aí também estejais. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem, na verdade, uma importância muito grande, porque ele sinaliza um dos princípios da doutrina espírita. E para iniciarmos o estudo, nós vamos pedir ao Flávio que faça algumas considerações sobre o versículo que nós lemos agora há pouco. Bom, essa passagem, ela está situada, no ponto de vista do Novo Testamento, no Evangelho de João, dentro daquele contexto da última ceia, quando eles haviam peregrinado para Jerusalém, e próximo, é a crucificação de Jesus. Então, do ponto de vista temporal, da datação tradicional, eles estariam no ano 33. Mas quando a gente olha, já numa análise do texto, já para a gente fazer um exame da linguagem, que está adotada aqui no Evangelho de João, nós olhamos que os termos que nos interessam aqui é a questão de casa, morada, lugar, onde, que são termos que remetem à questão de lugar, localização. Assim como o verbo estejais. O estejais também, esse estar, remete a uma circunstância ou a um lugar, que Jesus adotou para referir exatamente a esse local onde a gente vai estar. Mas quando a gente vai analisar o que se refere cada um desses termos, é interessante a gente voltar para o significado em que esses termos estariam remetendo dentro da língua em que foi originalmente grafado essas palavras dentro do Novo Testamento. Então, a palavra casa, em que aparece nessa frase, na casa de meu pai há muitas moradas, casa, naquele contexto, remete a tanto a noção de casa como morada, habitação. Referindo-se à noção de céu, como morada de Deus. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, metaforicamente, a casa tem essa ideia de céu. Aparece esse significado. Só que céu, por sua vez, naquela época, existiam três acepções de céu. Então, o céu, a primeira acepção que eles tinham, é de um hemisfério côncavo. Aquela circunferência que a gente vê, quando a gente olha para cima, é aquela acima de nós, aquele hemisfério côncavo acima de nós, considerado pelos hebreus como sólido. Então, para eles, era aquela coisa sólida, redonda, que equivalia à noção de firmamento, ou espaço visível celeste. Então, essa era a primeira noção que eles tinham de céu. Segunda noção, região abaixo do firmamento. Então, se tinha esse céu, hemisfério côncavo, sólido, existia a segunda noção, que era essa região abaixo desse céu sólido, desse firmamento. Ou seja, a atmosfera. Então, a atmosfera, ou o céu dos fenômenos, onde se formam as nuvens, as tempestades, onde os pássaros voam, etc. E isso era chamado de céu inferior. E além do firmamento, que era essa linha divisória, esse céu inferior, existia o chamado céu superior, que estaria além do firmamento, que era tido como a morada de Deus, o local do Messias glorificado, para onde esse Messias, o Prometido, que aqui nós identificamos como Jesus, para onde Jesus iria, o local dos anjos, dos Espíritos justos, em termos gerais, de tudo aquilo que seria digno de estar com Deus. Então, tudo aquilo que seria identificado com Deus, ou a morada de Deus, seria esse céu superior, que é em um local meio imponderável, mas estaria acima do firmamento. E esse céu superior, então, tem três céus, grosso modo. Então, essa linha divisória, que é o firmamento, o céu inferior, que é esse céu da atmosfera, o céu dos efeitos físicos, onde os pássaros voam, as nuvens, os fenômenos ocorrem, e o céu superior, que é esse céu onde Deus habita, os Espíritos justos ficam, onde estaria tudo aquilo que é digno de ficar com Deus. A questão da morada, quando a gente pega o termo morada, é a ideia de residência, morada ou mansão, remetendo à noção de lugar ou local de permanência. Então, morada é o local onde a gente permanece. Lugar, por sua vez. Seria espaço, local, referindo-se àquele lugar onde alguém habita, lugar de onde a pessoa é, no sentido de pertencer, ou para onde ela peregrina. Então, na casa do pai há muitas moradas, ou seja, há muitos locais de permanência, Jesus vai preparar um lugar, ou seja, ele vai preparar um lugar, um local, aquele local para o qual a pessoa pertence, que pode ser no sentido para onde ela vai peregrinar. para onde eu estiver, Jesus disse, o onde significa no lugar em que, ou no qual, incluindo também a ideia de circunstância, referindo-se a determinada circunstância ou condição. Onde eu estiver, então, é uma circunstância ou condição. Para onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, a noção de existir, ser, ter existência. Ou seja, um vir a ser. Então, para onde eu estiver, na circunstância que eu estiver, vocês possam vir a ser também. Então, a gente vê que a passagem toma um outro sentido nesse contexto. Jesus prevê a ideia de evolução, de evolução espiritual perpassando a ideia de diversas moradas dentro da perspectiva da doutrina espírita. É muito interessante todas essas colocações que o Flávio fez, mas, sem dúvida nenhuma, Allan Kardec, ele deu um destaque, ele deu uma prioridade de interpretação para a questão das muitas moradas na casa de meu pai. Então, eu gostaria de ouvir, da Célia, essas observações tiradas do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. É, em programas passados, nós analisamos as moradas como a casa mental. hoje, nós vamos nos ater às diferentes moradas como locais em que o Espírito estagia durante seu processo evolutivo nessa escalada. Então, no livro dos Espíritos, na questão número 55, Kardec pergunta, são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os Espíritos respondem, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, nós vemos que os Espíritos deixam bem claro que todos os globos, orbes, planetas, estrelas, eles são habitados. E nós não podemos circunscrever essa habitação à nossa semelhança. Muitos, nós não temos ideia de como seria, dada a nossa pequenez e a nossa inferioridade espiritual. Mas, perante a lei divina, sim, há, todos são habitados. Deus não criaria nenhum globo se não fosse ser útil à evolução daquelas criaturas que ele também cria para o progresso eterno. É assim, telespectador, após um intervalo, nós retornaremos com o programa com mais algumas considerações sobre Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai com fundamentação nas obras de Allan Kardec. E, sem dúvida, esse é um dos temas da atualidade, porque a NASA, nos Estados Unidos e muitos outros países estão aí tentando escutar verificar, se aprofundar no conhecimento do universo, sempre com aquele objetivo de detectar eventuais sinais de vida em outras regiões do nosso universo. Nós voltaremos após o intervalo. Tchau. 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 O que é isso?